Salve, salve, ditos! Eu sou o Levi, bem-vindo de volta a mais um vídeo, mano, e hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês os maiores e os piores desastres naturais aqui no Minecraft, mano. Será que vai ser... Será que vai ser estrondoso? O que é que vai acontecer, mano? Então fica até o final do vídeo pra vocês descobrirem como vai ser esses desastres naturais, mano. Mas antes de mostrar pra vocês, eu quero que vocês se inscrevam aí embaixo no canal, mano. É muito, mas muito, muito, muito importante que vocês se inscrevam no canal e também deixem o like, mano. É muito importante que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Beleza, mano? Hoje, pra me ajudar a mostrar os desastres naturais, eu estou aqui com o Eduardo, mano. O Eduardo... O que que tá? Ah, não, mano. Opa, cara! Tô terminando minha vendinha aqui. Calma aí, ó. A vendinha... Cara, todo vídeo, é todo vídeo, ele precisa dessa vendinha, mano. É impossível, impossível. Essa vendinha é muito legal. Olha o que que eu tô vendendo hoje. A vendinha do Duardinho. Ok, o que que você tá vendendo aí, Eduardo? Olha aqui, ó. Essa é a cabeça que... O do teu irmão, o Jubiscreldo. Ah, é, deve ser. Essa é a tua. Apenas 150 reais, mano. 150? Comprando por duas, sai por quanta, Eduardo? Olha, quando você compra por duas, sai por 500 reais, mano. Ah, tá. Muito barato. Você paga um, você paga uma e leva três. Calma, Eduardo, eu tenho um presente pra você, mano, também, velho. Calma, mano. É um presentizão, mano. Calma aí, calma aí. Pô, mas ele é bom, ele vai ser... É bom demais, Eduardo. Você não é vendinha, não? Não, eu não é vendinha, cara. Sabe quanto tempo... Galera, esse aqui é o primeiro desastre natural. É o desastre natural que melhora tudo, mano. Que isso, Eduardo? Que isso? Eduardo, o que que você fez? Eu não fiz nada. Galera, meu Deus, olha o que que é isso aqui, mano. Que que é isso, Eduardo? Eduardo, o que que se fez? Mano, olha isso. Cara, que doideira, mano. Qual que é esse? Calma aí, Levi, ó. Deixa eu dar um game rule aqui. Eu vou entrar ali no meio, rapaz. O Thor tá com muita raiva, sério. Olha o tamanho disso. Mano do céu, olha isso. Tá nevando, tem uns raios loucos. Que é o hardcore, meu irmão. Que é isso, Eduardo? Que é isso? Pegou fogo. Eduardo, você ativou coisa? Não, não ativei, não. Meu Deus, mano. Eu não ativei nada. Como se eu sozinho apareceu ali? Vulcando alguma coisa assim no chat, Levi. Exato. Calma, ó, ó. Ó, ó. Meu Deus. Não dá, não dá, Eduardo. Você vai morrer sempre. Ok, galera. Ó, o Eduardo já me atrapalhou toda aqui. Era pra eu mostrar os modos aqui pra vocês. direitinho. Ó, aqui tem os desastres naturais. Eu vou pegar eles aqui pra vocês. E a gente vai pra longe. Já tá tendo desastres naturais ali. Não sei qual é esse. Você já foi, Eduardo. Você já foi. Não foi uma experiência muito boa. Olha só, mano. Olha isso. Mano. É teu irmão, mano. Tem. Olha aqui, mano. Vai, vai. Ah, mano. Você é muito burro, Eduardo. Você não consegue. Vai, vai. Ele vai agora. Caramba. Ele nasce mó, Levi. Ah, Eduardo. Bora pra lá. Bora pra longe. Eu tô com raiva de você. Porque você já mostrou um negócio que eu quero pra mostrar. Não fui eu. Não fui eu, Levi. Me ganhou. Olha, tá tendo muito trovão aqui, mano. Não sei como é isso. Ó, vamos pra longe. Me dá TP aí, Eduardo. Vai no Game Boy 1. Ó, eu vou colocar. Eu vou colocar no toque da fall aqui. Pra ver se para de chover, mano. Ó, parou de chover? Parou de chover. Parou de chover. Tá bonito agora. Eu acho que foi, tipo, aleatório mesmo. Que não fui eu, juro. Cara, isso foi muito estranho. Sério. A gente vai pra um lugar mais longe. Pra gente conseguir ativar esses aqui. Aqui tá bom. Tá na onda. Aqui embaixo, aqui. Mas aqui não tem nada. Só tem água. É verdade. Meu Deus do céu. Ó, galera. Aqui tem alguns, alguns, é, desastres naturais. Aqui tem o Metorito. Aqui tem o Hell e o Storm. Eu não sei como traduzir isso. Thunderstorm. Alguma coisa sobre trovão. Alguma coisa assim. E aqui, mano. Hum, deixa eu ver. Ó, vamos ativar pra cá, Eduardo. Aqui é uma boa. Nossa, olha, olha o barulho que tá tendo ainda dos trovões, Eduardo. Caramba, é Eduardo. Eduardo só faz caquinha, mano. Eduardo só faz caquinha. Caramba, tem um trovão aqui também. Que isso? Ó, vem. Dá TP. Dá TP pra mim. Que eu vou ativar o Meteorito primeiro aqui, mano. Eu quero ver como é que vai ser esse negocinho aqui. Aqui, ó. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Aqui? Aqui. Dá TP, Eduardo. Tá, tudo, velho. Pronto, ó. Vamos lá. Um. Eu vou ativar primeiro o Meteorito, Eduardo. Ó, aqui na vila. Mano, tem uma vila. Tem uma vila e eu vou testar aqui na vila. Um, dois, três e já. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Olha só. Mano do céu. Mano do céu, tá travando tudo. Caramba, largou tudo. Meu Deus. Acabou a vila. Tchau, vila. Mano, olha o estrago que fez aqui, velho. Mano, olha isso. E tá vindo mais. É, não tem mod, galera. Aqui é tudo no Command Block, velho. Você pode fazer isso em mod. No seu Minecraft mesmo, 1.2.2, 1.1, 1.14 até. Você pode conseguir ter esses... Mano, olha você trolando o seu amigo com esse Meteorito, velho. Imagina. Olha aqui, mano. O Meteorito. Vem cá, Eduardo. É, que legal. Vê se eu tá tipo eu e você, Levi, brincando. Ah, ó, tem diamante aqui. Nossa, mano. Dentro do Meteorito tem diamante. Que maneiro. Construindo a casinha, eu vou lá e tá com isso nessa casa. Nossa, eu ia ficar com... Eduardo, ia vir com umas 10 TNT pra cima de ti, mano. Você não ia ficar vivo. Bom, galera, esse foi o Meteorito. Sempre, óbvio, né, mano? Você... Ó, esse foi o Meteorito. Dentro do Meteorito tem diamante, velho. Pelo menos não é tão mal, né, mano? Você extrair a casa do seu amiguinho. Aí ele fala assim, ó. Ele fica com raiva de você. Aí você mostra. Mano, aqui tem diamante. Olha aqui. Pega aqui pra você. Eu ainda ia ficar com raiva dele, mas tudo bem. Bom, galera. Agora eu vou mostrar esse que é Hailstorm. Não sei como é que é. Vou testar logo aqui. Vou ativar. E bora logo pra esse negócio, mano. Não sei como é que... Oxi. Tá nevando? Ah, é granizo. Granito, granizo. Sei lá. Eu acho que é granizo. Vai lá, vai lá. Vamos ver se ele vai... Se ele dá dano. Não, acho que não. Eu acho que só se cair em você, mano. Fica parado. Não cai? Dá dano sim. Deu dano. Eu perdi quatro corações. Quatro corações, mano. É, mano. Esse granizo, pra quem não sabe, é que nem pedra. É quando chove e cai tipo umas pedras, mano. Então é tipo como se vai chovendo pedra de gelo. Literalmente. Literalmente é isso. Ok, mano. Dá dano. Bestinha. Posso falar pra você que é bestinha, Eduardo. Mas ele tá me seguindo, Levi. E agora? Ok, vem pra cá, mano. Que aqui tá vazio. Bom, esse Hail Storm aqui a gente já foi. Esse meteorito aqui também já foi. Bora testar, mano. Bem pra cá. Pé dessas vaquinhas aqui, ó. Thunder Storm. Vou fazer bem pertinho dela, só pra ver como é que vai ser, mano. Isso aqui é de trovão. Então eu quero ver. Olha isso. Olha isso. É muito... Pera, será que vai na vaquinha? Foi na vaquinha. Foi nas três. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Mano, é legal esse, tipo, o Cica caindo uns trovões, pá. É bem legal. E começa a chover junto, né, Levi? Sim, porque quando vem trovão, com certeza vai vir a chuva, mano. Então... É verdade, né, Felipe? Exato, mano. É tipo aquele de granizo. Tu fala, ah, tá nevando também. Claro, porque tem que ser neve. Como é que vai congelar o gelo? Beleza. Eu vou colocar o Togredalfal aqui de novo, pra ver se para a chuva. É um negócio bem, bem, tipo, legal, pá. Ah, mas a única coisa ruim, pode colocar, é tipo, queimar a floresta, né, Levi? É, também. E se vai na planta, meu amigo. Meu amigo. Ó, vem pra cá, Eduardo. Me dá TP. Eu vou tentar sair dessa chuva. Não tá dando, galera. Mano, eu tô colocando todas as áreas naturais aqui no mapa. Então, vai ser horrível. Vai ser horrível andar aqui. Não deu, não deu, não dá. Eu tentei três vezes aqui e não deu. Bom, galera, agora a gente vai ver esse aqui, que se chama Sinkhole. Olha o nome. Já tô com medo. Ó, fique atento. Mano, ele vai criar um buraco gigante no chão. É isso. Mano, que louco. Ele tem que ter muito pouco a minerar, velho. Ah, é verdade. Isso eu queria no Minecraft, mano. Porém, eu tô achando isso muito pequeno. Vou ativar de novo. Vou ativar de novo. Vou ativar de novo. E vou ativar de novo, mano. Eu quero ver um bagulho grande. Gigante. Vai ficar muito grande, velho. Está ligado que vai ficar grande. Olha isso. Esse aqui eu vou assumir pra você, Eduardo. Eu achei mais bestinha do que o de granizo. Não, Levi. É legal. Não, é legal. Mas, tipo... É como se fosse... Um terremoto. Sei lá, mano. É bem estranho. Eu nunca vi isso aqui na vida real. Eu nunca vi isso aqui na vida real. Eu tô achando bem estranho. Agora eu acho que começou a alagar, mas tudo bem. Ó, Eduardo. Me dá TP de novo. Que eu vou testar o mais roubado de todos. Tá caída, né? Calma, calma. Tu caiu? Calma que eu quero ver, Levi. Por favor, eu quero ver. Bom, galera. E para terminar esse vídeo, tem o último que se chama Volcanic Eruption, mano. É tipo, erupção de vulcão. Muito, muito bom, mano. Eu vou tentar colocar aqui na areia aqui. Aqui, ó. Bem aqui. Vamos ver o que vai acontecer, velho. Ó. Coloquei e... Olha só. Ah, mano. Que louco. Calma, calma, calma. Nossa. Olha que top, meu irmão. Calma, eu tenho que colocar em algo bem longe. Calma. Em algo muito, muito alto, mano. Eu tenho que colocar ele basicamente em uma montanha. Para ele parecer mesmo um vulcão em erupção. Calma, deixa eu achar algo grande. Eu acho que aqui dá certo, galera. Deixa eu colocar isso aqui. Ó, ó. Aqui, mano. E aqui, a gente vai ativar esse modzinho aqui, ó. Vulcano. Pronto. Ativamos, galera. Olha só ele, mano. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Mano. Fica tudo caindo que nem um vulcão. A gente precisaria de um vulcão aqui. Mas olha, mano. Tá estranho porque aparece água aqui, velho. Aparece pedra. Mano, eu acho que eu sei o que ele tá fazendo. Eu acho que ele tá formando um vulcão. Se eu tiver errado... Calma. Eu acho que ele tá formando um vulcão. Ó. A lava tá descendo... É isso mesmo. Ele tá fazendo um vulcão, mano. Ele tá formando mesmo? Sim. Que louco. Isso é muito louco. E o mais inacreditável, Levi, é que é sem mod nenhum. Nossa, galera. É sem mod nenhum. É só cama de bloco. Isso aqui foi tudo cama de bloco, mano. E ele tá fazendo o vulcão. O que ele tá fazendo, galera? Ele tá colocando a água. E quando a água se pegar nesse bloco aqui de lava, a água vai virar... É... Como é o nome daquele bloco? Obsidian. Aí, quando a água virar obsidian, ele vai ficar todo revestido de obsidian e dentro vai ter a lava, mano. Olha só. Ela tá formando. Tá se formando. Cara, que mod... Não é mod. Que comando legal, mano. Que comando legal. E, mano, com esse... E com esse vulcão aqui em erupção se formando, eu vou terminando o vídeo. E, cara, que top esse comando. Eu acho que eu vou deixar na descrição, mano. Se eu me lembrar, eu coloco aí na descrição do vídeo pra vocês testarem no Minecraft. Dá certo na 1.1.2, na 1.2, na 1.14. Mano, é muito bom. Se vocês quiserem trollar seus amigos também com o Comodblock... É muito legal. É muito bom. Tá com os meteoritos na casa dele e não me diga que fui eu da aula. E é isso, mano. Eu vou terminar no vídeo por aqui. É verdade, mas é verdade. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Olha que vulcão maneiro que tá se criando, mano. Que maneiro, mano. Que maneiro. E é isso, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Eu quero que vocês se inscrevam no canal. E não se esqueçam de deixar o like com esse vulcão lindo e maravilhoso. É isso, galera. Um beijo. Um abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!